Pai, 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 pai Eu vou chegar todo trajado pra ela me reparar Vou balançando meu lança pra ela se pressionar Vou mexendo o ombrinho pra ela virca fritar Essa voz que te excita pra você vir devagar Vem sentando de levinho, tô querendo hoje sim Vem de ré que eu tô facinho, joga aqui pros madraki Vem sentando de levinho, tô querendo hoje sim Vou te levar pro cantinho, vai tomar de lado sim Toma 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 Tom Pai, pai, pai Eu vou chegar todo trajado pra ela me reparar Vou balançando meu lança pra ela se pressionar Vou mexendo o ombrinho pra ela vim cá fritar Essa voz que te excita pra você vir devagar Vem sentando de leve, tô querendo hoje sim Vem de ré que eu tô facinho, joga aqui pros madraquim Vem sentando de leve, tô querendo hoje sim Vou te levar pro cantinho, vai tomar de lado sim Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Doce a canha Pai, pai, pai Pai, 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 Pai